Por que que tá em primeira pessoa? Você deve ter mudado a câmera Não é pra sair do apartamento não Não é pra sair do apartamento não Já saiu né? Ah, beleza Olha só, aqui ó, agora a gente tem esse escritório Aqui ó, um apartamento de luxo Que aqui é onde vai ser planejado os heists Entendeu? Aí esse primeiro heist A gente tem que fazer em dupla, porque é de dois só Eu vou chamar, vamos ver o que vai acontecer Peguei o celular, você tá vendo a cutscene Tá indo também ou não? Não, tô vendo nada, tô aqui olhando pra você É porque, eu tenho que chamar Então você provavelmente, é Aqui ó, agora tá indo Ah, então fechou balado, ele já te adiciona Automaticamente Normal, restringir câmera nenhum Armas, aqui você pode escolher a arma que você vai usar Compra munição, compra colete aí Esse primeiro heist Na verdade não é um heist né, esse aqui é uma Preparação eu acho Ó, observem a segurança do banco Flica na estrada oeste Depois Peguem a paz e alguns equipamentos da fábrica E voltem ao apartamento pra planejar o golpe Então isso é uma preparação Então a gente vai lá colher informações do local Pra saber como é que funciona as paradas Exatamente, é igual na campanha Acredito que essa Seja a única edição de dois players Aí depois que a gente terminar aqui a gente vai se juntar Com o resto da galera da Instinct Family lá Pra gente fazer o resto dessa porra Tá pronto aí? Comprou tudo aí? Munição Pré porra toda Partiu Então partiu Jogar Lembrando que a gente já está no Xbox One Voltamos pro One nesta porra Ah não, aí tem que ser Aí tem que ser né véi Acho que tem que ser O Jeff tava chorando hoje a tarde Pô, o que eu ia fazer comigo? Aqui vamos Ah, a gente vai acabar fazendo uns lá também Mas no começo tem que ser no One né véi Não tem como Você não trocou de roupa né véi Hoje de tarde eu mudei minha roupa Tô de smoking Troquei meu cabelo Não sou mais o Willy Wonka Ah, sim, sim Agora você é um emo Muito bem Olestre Um lugar que você tem Muito, uh, chic Não é que nem um banco de bancos bourgeois Para me lembrar de como estranho Los Santos se tornou No meu dia Os psicos, pelo menos, tinham a dignidade De ser psicóticos Hoje em dia é tudo sobre, uh Furnishings de casa E ir direto Ok, você pronto? Porque Porque This Is it Well, it's It's not it But, uh, it's something It's something, uh Very big Not quite ready yet But I wanted to, uh See how you're doing What I've got Is a Fleece Bank franchise And it's nothing too complicated There's no buy-in Now, normally There would be a buy-in You would put in money up front We would arrange the job And you would pull it off But this time I'll, uh Cover the up front costs Call it the, uh Price of getting a look at you And there's no risk to you Unless, of course You count, uh Getting locked up Or shot So? You ready? And what do you think? You, uh Questions? Comments? Concerns? Alright What are you waiting for? Let's go see this place Ah, a gente não vai no seu Banshee de merda não, né? Ah, porque você quis e aí tinha um carro aqui, mas acho que o Banshee é melhor Ah não, mas o Banshee com certeza é melhor O Lester vai ficar ali parado ali mesmo? Ou ele vai com a gente? Ah não, é no carro do Lester, velho Ele tem que ser no outro carro É porque ele não cabe aqui Ele não cabe? Também Achei que você tava chamando ele de gordo Não, pô, só cabe em dois, né, animal Sim, sim Mas até aí eu tenho um carro Acabei de comprar um carro quatro portas antes de a gente começar, velho Vamos lá, vamos pro banco flica Animado, tá animado pros haste? Tô animado, tô animado Ah, missão nova é sempre maneiro, né? Tava afim de fazer uma missão maneira Eu falo que quer fazer missão todo dia, mas, pô, tem missão que não dá, né? Sim, pois é Eu vi que, eu não assisti nada Eu não assisti nenhuma gameplay, não assisti porra nenhuma Mas eu vi que tem missão que tem height, né? Que vai demorar três horas no total Tipo, juntando todas as prêmios É, vocês falaram Também não vi porra nenhuma Vambora, tomara que essa seja um desse Pois é Tomara que pague bem essa porra Porque, não sei se você tá ligado Pra você poder postear um height que eu tava fazendo ali agora que te chamei Você tem que ter um apartamento de luxo, tá ligado? O cara pendurado ali, nunca tinha visto, viu? Porque precisa daquela salinha lá e tal Aí eu tive que comprar Gastei uns 300 mil naquele apartamento lá Foi mal, eu já tinha um apartamento de luxo Aí eu tenho uma casa de luxo com piscina e os caralhos, né, velho? Piscina, tá, tá bom Piscina comunitária deve ser muito luxuoso mesmo Ah, calma a boca, velho, inveja Eu não sei porque a Rockstar não adiciona novas casas, velho Faz tempo, ela adicionou as casas lá e depois nunca mais Faz tempo já que ela adicionou as casas E adicionou uma casa bem luxuosa Aí eu ia comprar fácil, tinha uma mansão, uma coisa assim, velho Ó, tá chegando, hein? Tô chegando Ele tá falando pra caralho, velho Não parou de falar até hoje Falando pra caralho, hein? Falando pra caralho, né, velho Você aí deve assistir nossa série de zombies Mas, por isso, esse todo, não tá chegando Tô chegando Não sei o que é pra fazer, se é só pra chegar Se tem que fazer alguma outra coisa Vamos dar uma olhada Viu Lester Nossa, ele parou de falar exatamente aqui quando a gente tava chegando Ok Aí ele tá, pegue uma olhada, pegue uma olhada Eu pegue uma olhada no meu celular, pegue uma olhada Hum, o que estamos olhando? Um pequeno conjunto, não tem muita segurança O staff não vai dar uma olhada Especialmente sobre as bolsas de depósito Os clientes provavelmente vão estar pensando Como transformar isso em uma película Os bolsas estão no trás, atrás da porta de segurança Nós queremos a bolsa número 167 É, está na rua, com bom acesso Isso funciona pra você Vai sair rápido Mas, também vai funcionar para os policiais E rapidamente a hora de responder Ok? Ok Ah, era só pra ver? Lá pro outro lado É Caralho Caralho Ele precisa vir até aqui pra enxergar as câmeras Cadê porra de wi-fi esse que ele... Caralho Tem que ser bluetooth com as câmeras Cadê a tecnologia 4G véi Caralho Que porra é essa ai? Tô tentando ler o que ele tá falando ali Tô tentando ler o que ele tá falando ali Lá vai ser um desastre Tá bom? É O que você tá tendo que fazer ai? Eu tenho que fazer tipo um minigame aqui que eu ainda não entendi Ah é, então vai logo fi Porque você sabe que aqui é... Nossa, eu ia falar que aqui a dirigibilidade é ótima e eu bati pela primeira vez, é brincadeira Acho que consegui Ah, entendi o que tem que fazer do circuito É, tô longe ainda Tem alguns Pô, maneiro minigame aqui é Isso é legal dos raios, tá ligado? Cada um vai fazer uma coisa... Enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro faz outra, isso é massa É tipo o jogo da cobrinha do Nokia, tá ligado o que eu tô fazendo aqui? Aham, sim Porra, saudades, não faz muitos anos que eu não jogo aquele jogo, véi, aquele jogo é muito viciante Ó, fez mais um Bom, tô mais ou menos na metade do caminho, eu acho Tô no terceiro, devem ser só três aqui Opa, opa O que será que é isso? Ah, não escutei o que o cara tá falando, o cara fala pra caralho, não tô nem aí mais Ai, bati Pua, te falhei, tem que refazer o circuito aqui Desde o primeiro? Não, o último só Não, o último só Olha aí Seu tira vai depender do carro Ah Se você é capaz de ser visto por civis Você vai ter um pouco de máscara Aí, fechei o circuito Fechou? Então fechou balada Aí, deixa eu ver se é o último Aí, deixa eu ver se é o último Era o último Seu alguma coisa? Não, apareceu nada, só fechou Oh, sim, vamos lá Quando você for editar o vídeo que você vai sacar qual era o motivo dessa parada É, só quando eu editar o vídeo Bom, beleza, já estamos chegando ali O resto é bem self-explanatório Espero que não seja só isso, tá ligado? Ei, as pedras vão aqui, venha lá E se você estiver caído, deixe sua boca fechada Eu não poderia resistir E ele está falando Aqui está a Paige, estamos deixando esse carro, pegando o carro Pegar um caminhão agora Pegar um caminhão Pegar um caminhão Pegar um caminhão Pegar um caminhão Fechou balada Entra no Granger Entra no Granger A Paige é uma mulher, entendi Pede até a sua equipe entrar no Granger Ok, minha equipe é você e o Lester E olha lá, cheio de caixa ali atrás Que que você está andando assim igual um velho, velho? É porque eu estou querendo correr apertando a porra do bagulho Caralho Entra igual a Cod É só dirigir esse rádio, né? É só dirigir esse rádio Bem que esse está perto, um quilômetro e vinte Aliás, deixa eu botar uma rádio aqui que presta, né, velho? Ah, não, não, não Vamos ficar brigando pelas rádio, não, né? Eu não tenho acesso, filha da puta, velho Pior que não está tocando nada Melhor quando não está tocando nada Já está chegando Ah, cala a boca Pior que está com legenda para a rádio, velho É Pior que está com legenda para a rádio, velho É Ah, não, não é a rádio não, é eles que estão falando, velho Essa mulherzinha que está falando é a mulher que entrou no carro Eu estava achando que era a radialista, tá ligado? Pode crê, velho E pior que eu entrei na tua viagem agora Porque eu estava jurando também que era a porra da... Está tocando uma musiquinha de fundo Bem debaixo, bem debaixo Bem debaixo, essa é a forma que tem que ser Ela não me quer dizer nada por isso Por favor, ela apenas está em casa A gente tem que voltar para o meu prédio, velho Ah, tá, é porque a gente tem que voltar para o meu prédio Entendi Entendi seu susto, não é o escritório da porra da missão, caralho Pode crê, pode crê Acho que completamos, olha lá, ganhei conquista e os caralho Ativement unlock, be prepared Esteja preparado, é, be prepared Nossa, esse aqui foi muito easy, velho Porra, só dirigir e eu nem dirigir, dirigir Ó, platina Você pegou ouro, eu peguei platina Claro, eu não fiz nada Ainda teve um trabalho aqui Sabe o que você pegou ouro? Porque você deve ter falhado lá no circuito Aí deve ter caído para ouro, provavelmente Foi isso, eu falhei umas três vezes lá Ah, então Olha aí, porra, minha missão é mais legal que a tua Eu vou construir uma mesa para você, não é, Paige? Eu vou deixar você fazer se puder chegar Eu quero dizer, eu não vi nenhuma crata de milho para você estar em Ah, hum, hum A, ah, a coisa mais importante para buscar em um empreendedor É respeito, você não pode conseguir algo feito sem respeito Ah, onde eu estava? Ah, sim, sim, a sala A página está construindo essa mesa Na qual você planejará seus escritos Que massa No quadro é em português, velho Que massa No quadro é em português, velho Que massa Que massa no quadro é em português, velho Um carro armado Agora, ao invés de pegar uma legítima E deixando uma longa carreira para a porta da frente Você vai ter uma carreira de uma carreira E deixando uma longa carreira para a porta da sua carreira Isto é bom para ir Ok, aqui está a sua mesa Boa, boa, boa E quando você está prontado para mover na carreira Então, vá sobre isso Estudie o plano, pegue a sua lista Você deve ser metodico Isso não é só um crime maluco Ah, há um elemento disso, hein? E quando você tem o carro Vamos voltar aqui e falar Bankjobs Bankjobs Olha aí Velho, vou te falar Agora o multiplayer desse jogo Para mim está ficando interessante Ó Realizar um golpe Você primeiro deve cobrir os custos Os custos são usados para comprar equipamentos necessários durante o golpe E para pagar outros jogadores para ajudar com o planejamento dos golpes Certo Pois é, tem coisa que a gente vai ter que gastar dinheiro Você deve completar todos os planejamentos listados aqui Antes de progredir para o final do golpe Alguns dos planejamentos podem não estar disponíveis Antes de ter completado outros Eu tenho que esperar enquanto você termina aí o Serap aí Todo equipamento, as armas e os trajes para o golpe São exibidos nessa área Você usará esses itens no planejamento e no final do golpe Ok Quando o golpe estiver completo todas as provas serão destruídas Certo Já entendi Vai deixar controlar meu personagem agora? Não Como líder você tem a escolha dos membros de golpe Então escolha bem Lembre-se que se alguns membros de golpe não resultarem Você pode convidar outros Tente combinações de jogadores diferentes Tá vendo aí? Se jogar mal, se nubar, vou te quicar Né? Essa é a próxima missão de preparação de golpe para jogar Ó, então dá pra Já começar o serviço 2 desse golpe Que seria Arranjar esse carro que ele falou Pro serviço dela Ele está sendo vigiado por uma equipe de Little Seal Em um estacionamento em Delperro Esse aqui eu não sei então Eu não sei se dá pra fazer em mais de 2 Eu vou clicar aqui É isso que eu ia falar, vamos tentar chamar o Colonete aí E a gente já volta se eles voltarem Não, mas então eu vou clicar Eu vou iniciar Porque se for só de 2 a gente já faz Se for de mais de 2 eu volto E aí a gente espera o Colono e o Stony Deixa eu ver aqui Se bem que já Ah, é de 2 ó Se bem que não sei, não tá falando o máximo de players Tá falando que tem 2 jogadores, né? Ah, mas 2 de 2 Tá 2 de 2 pra você? 2 de 2 pra mim, sim Ah é, então são 2 só Então vamos fazer Dá play aí Roupas de golpe da seleção Se for só dirigir, deixa eu dirigir um pouquinho na moral Quebra essa aí Eu te deixo dirigir até lá, entendeu? Aí quando roubar o carro eu dirijo Deixou? Pô, mala, velho Tem que aturar você dirigir Ué? Mala não, você viu que eu tirei platina, velho Quando o cara quer... Você acha que eu vou deixar você dirigir Numa missão que o foco é dirigir, velho? Hum? As corridas do GTA tão pra provar Ah, para com isso, sabe o seu piloto Restringir câmera não, velho Quase que eu restringi a câmera aqui Bom, beleza Confirmar definições Jogar Vamos que vamos nessa porra Veículo pessoal Ah, vamos de Carbonizare, né velho? Meu melhor veículo Você pode escolher também o seu veículo? É isso? O seu traje? Tá com o meu cachorro Tá com o meu cachorro Pior que tá com o Banshee, velho Queria botar o Camaro Mas cadê meu carro? Ah, tá ali Ah, então vai cada um em um carro Vai cada um em um carro Tô no meu, o seu tá onde? Tô curu Tá aqui atrás, tá aqui atrás Marcar ele aqui no mapa Ah, não tá longe não Não tá longe não Tá mais ou menos, na moral Tá um quilômetro, nem dois quilômetros, velho Ó, tô partindo pra lá já, hein Partiu Será que só o... O golpe final, né O final do golpe vão ser em quatro players? Acho que não, né velho Ah, não deve ser não Seria muito parecido Deve ser umas três missões no máximo É, pode escrever Bem que se for em três horas Pode ser que tenha uma horinha só com dois aí Aham, mas de repente deve ser só nesse height, tá ligado? Nos próximos deve ser quatro sempre Esse aqui é mais pra introduzir a parada Ó Pode fazer do jeito que a gente quiser, com tanto que tenha cuidado Durante um golpe, equipe uma máscara pra esconder sua identidade Eu não tenho máscara Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que eu vejo? Segura select Vai em inventário Acessórios Aí vê lá, máscaras Tenho, 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 tenho Também tenho Então fechou Deixa eu ver Não, não tem ou não aparece Ah, tá Tá, tô com máscara Tá, então calma A gente tem que invadir a parada aqui É esse estacionamento aqui, ó Equipa a tua máscara É, calma aí Máscara é pra É pra direita Que ele falou que é pra equipar Que não equipou essa porra Acessórios, máscaras Aí, agora foi Agora foi Agora foi Eu já tava de máscara o tempo todo, porra Mas eu, quando eu saí do carro ele tava sem Aqui, vamo entrar entrando Então, não sei, vamo indo devagar Vai com a arma na mão Vai com a arma na mão Segura o L1 aí Acho que a gente tem que ir subindo Lá em cima, né? É, tem que ir subindo É, tem que ir subindo Então vamo indo, não vamo de carro não Vamo andando mesmo Que é mais seguro Se bem que só falta esse andar pra caralho, tá ligado? Pior que ele deve ter falado qual andar que é, mas... Não, não, não li nada do que ele falou Ele deve ter dado algum outro tipo de dica também, mas... Não tem como Porque toda vez que eu puxa a arma ele puxa pra uma porra da arma que eu não quero Eu especifico qual que eu quero quando puxar, é Eu tá meio gay Como assim, véi? Antes de começar a missão, eu falo qual que eu quero que seja a minha arma padrão Ah, tá Quando eu puxar a arma, ele puxa pra uma diferente Ó, cheguei aqui Tem gente pra caralho aqui em cima Eita Acho que ele já me viu Não, ele... Ele vai ver a gente já Vamo matar? Matar geral? Na bala mesmo? Fechou Mete bala, mete bala Uh, double headshot Eita, tem muita gente pra lá também Cuidado que só pode... Acho que cada um só tem duas vidas, viu? Se eu não me engano, foi o que eu tinha lido Deixa eu ver, ó Tem caralho, tem muita gente pra lá ainda Ah, é? Nossa, tem... Bom, peguei três agora aqui Aí, matei Matei geral Pegando carro Tem mais lá, tem mais lá Tem mais lá Vou chegar aí e senta no carro Vem, vem, vem Não, tem um carro pra mim ali Tem um carro pra mim ali na frente Sério? Não sei se é o nosso Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui, vai Não, é esse aqui... Não, aquele... Aquele ali na frente é o seu É o seu que ficou lá embaixo Agora fica esperto nos tiros aí, véi Deixa eu tirar essa marca aqui, calma aí Eita, os caras aqui na frente aqui, véi Fudeu, pra onde eu tenho que ir? Aí aqui não é a saída Não é por aí, né? Pois é, que eu tive que... Que não dava pra eu fazer a curva ali na hora que eu desci Porque tinha... Eles botaram o carro na frente Pô, eu não acerto ninguém É melhor até ignorar esse estilo Dá a impressão que esse carro é blindado, véi Mas ele é É pra trás, velho Ele te desce tirando sempre Não, eu sei Mas eu tava achando que ali já podia ser uma saída E tivesse uma saída de frente, tá ligado? Nossa, fudeu, 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 fudeu Nossa, olha a saída aí Tira, você tem que atirar neles aí Aí, fui Ó, mas tem ninguém mais Tira no carro, velho O ideal é não Bater o carro É o cara reclamando disso aí, viu? Nem li o que ele falou, velho Caralho, você se lembra que eu falei sobre dano em carro? Ah, pode crer Ah, mas eu não bati até agora O que fudeu é a gente com os tiros Mas olha o dano Todos os carros da rua são deles Pois é, tá foda Mas esse carro não é difícil de dirigir Eu gostei dele O lugar não é tão longe Tamo chegando já Oi Tô dando um tiro aqui pra trás só pra dizer que tô atirando Na moral, porque... Ó, chegamos, chegamos Beleza, beleza, sucesso Entra aí, esquerda aí, esquerda aí 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 Será que é só isso? Acho que é, é Fechando Uh, beleza Fala, Page Ok, eu vou procurar depois disso Lester vai vir ao seu lugar quando você está pronto para ir Beleza Beleza, completamos, completamos Aí passamos, passamos Beleza, é nóis Aí, não gostei que eu fui gold de novo Oh, platina de novo, velho Platina de novo O cara joga muito nesse volante, né velho Tomar nesse teu cu Que pariu É Essas missãozinhas não dão nada de dinheiro, né velho Isso aqui é só RP mesmo Dinheiro vai ser só quando completar o Heist, pelo visto Bom, beleza, dois Tem que voltar Ah, tá lotado no meu Heist É, ele vai loadar a gente de novo pro apartamento, eu acho Aí vamos ver como é que vai ser as próximas missões Talvez Talvez ele diga agora me explique que vai dar pra chamar mais gente Vamos ver Ou não Jogou a gente aqui Tem modo livre aqui É Bom Beleza, acho que agora talvez se eu voltar lá no apartamento É... vai mostrar pra gente lá quais são os próximos passos Bora pra lá então